Não tem pão, vou comer palavra, com a fome também ninguém vai morrer Vão falar, vão comentar, eu tenho um suede tipo bugari Não preciso escrever bonito, se a minha voz já é bonita O poder é classe, eu já passei, cabeçada agora já sei Vão nem até brigar comigo, mas nunca briguei com o meu talento Outros mexeram, não comem, é mais uma ação, sempre represento Canto o futuro, lhe falei então, já não canto por emoção Eu não me vejo se esvaga-banda, mas sim o produto esvaga-banda